Essa é a faca vanila do CSGO, certo? Ou vocês notaram algo de diferente? É a faca vanila, óbvio. Mas tem algo a mais. Alguém percebeu? Quem notou a novidade, por favor, comenta aí. Pra quem não notou, mais uma chance. E se não notar agora, não vai notar nunca mais, pelo amor de Deus. Se não notou, agora é impossível não notar. E tá sensacional, de verdade, rapaziada, não tem como. Pra quem não entendeu, essas são as facas vanilas do CSGO, porém, com as animações das facas de skins. Ou seja, rapaziada, nesse momento, eu estou usando a faca vanila do CT, porém, com as animações da baioneta. E se eu quiser, ou melhor, se nós quisermos, porque no final eu vou ensinar pra vocês como que faz isso daqui. Podemos colocar, literalmente, a animação de qualquer skin de faca na faca vanila do CT. Não só na faca vanila do CT, como também na faca vanila de TR. Literalmente qualquer faca, rapaziada. Então temos aqui a Bowie, mas, né, podemos também animação mais exótica, como, por exemplo, a da Butterfly. Isso é muito legal, rapaziada, porque simplesmente pegamos a faca vanila do CS, que de verdade, a animação não tem graça nenhuma. É muito sensacional, sabe? E colocamos a animação da faca que preferirmos. Pra quem não tem condições de comprar uma faca, por exemplo, esse mod aqui pode ajudar muito. Porém, por ser um mod, tem um risco de vaca. Paca, jogo, se tem um risco de vaca, por que você baixou aqui? Eu baixei porque eu tô em servidor privado, então o risco é zero. Agora, se eu puxar uma partida de M&M e entrar no servidor, aí a história é outra. Então, assim, eu vou ensinar um mod. Pra quem joga no CS Go Free, não tem nada a perder, não tem nada de interessante na conta e quer correr esse risco. Ou simplesmente pra quem joga em servidor privado. Pra quem quer se divertir, pra quem quiser ter essa experiência. E, né, obviamente, não jogar em servidores oficiais da Valve. Jogou em servidor oficial da Valve, a chance de tomar ban é de 99,9%. Então, assim, eu tô avisando. A responsabilidade é toda sua, mas não vou negar. Que é legal, é, mano. Meu pai amado. A faca que você imaginar, conseguimos colocar aqui a animação na faca bonita do jogo. Como correr esse risco? Eu vou ensinar agora. Mas antes, vou pegar algum inscrito sortudo que me apoiou no F-Drop e vou mandar uma Flip Gamma Doppler. 2.405 pessoas já preencheram o formulário. Então, vamos sortear aqui o número de 1 a 2.405. Ó, 2.054. Alguém que preencheu agora há pouco. Vitor Soares F. Confirmei aqui com a Staff. Ele realmente depositou. Vou enviar aqui, ó, a Flipizinha pra ele. Então, só lembrando aí, rapaziada. Se você quer ser o próximo, entre aqui no F-Drop. Lembrando que é um site apenas para maiores de 18 anos. Vem aqui em Adicionar Fundos e Deposite qualquer quantia por qualquer forma de depósito com o cupom DOG. Depositou, preenche o formulário certinho. E aí, sua extin pode optar do nada e será o pai te enviando uma faca. Bem, pra começar, precisamos baixar dois arquivos. O MIG Download e o Agalai. Pesquisando por MIG Download no Google e por Agalai. Ambos você pode clicar no primeiro link que aparece e tá safe. Aqui no site do MIG, vai ali na esquerda em Installation. Clique ali em Download MIG 3. E no site do Agalai, você vai baixar aquela versão ali que tá em verde. Agalai 2.144.3. Com o MIG baixado, você precisa colocá-lo dentro da pasta do jogo. E para abrir a pasta do jogo, você faz isso pela própria Steam. E é muito simples. Clique aqui com o botão direito no CSGO, Propriedades, Arquivos Locais, Explorar. Pronto. Estamos na pasta do jogo. Pega o executável do MIG e arrasta para a pasta do CSGO. E jogar CSGO com esse executável dentro da pasta não tem problema nenhum. Não é isso que vai dar ban. O que vai dar ban é alterar os arquivos do jogo. Enfim, após isso, você dá dois cliques no MIG. A primeira vez que você abrir o MIG, ele irá demorar um pouco para carregar. Porque ele estará criando algumas pastas dentro do jogo. Com o MIG carregado, você clica ali em Open Folder. Vai abrir essa pasta. E é nessa pasta que você coloca qualquer mod no CSGO. Bem, aí você pega o mod das animações da faca. Que eu também vou deixar o link aí na descrição. Arrasta para a pasta que o MIG abriu. E aí, ele já vai carregar ali no MIG. Covered Knife Animations on Default Knife. Sempre que você colocar um mod dentro da pasta, o mod irá aparecer ali. E também aquela opção de Update Build. Clique em Update Build. Depois que tudo carregar, já está funcionando. Antes de abrir o jogo, vá lá na Steam. Clique com o botão direito no CSGO, Propriedades. E nas opções de arranque, coloque esse comando aqui. Game, espaço, MIG, barra CSGO. Comando aplicado, pode abrir aí o CSGO. Com o jogo aberto, um painelzinho do MIG no canto esquerdo superior do jogo tem que aparecer. Caso não esteja aparecendo, porque algo deu errado. E aqui, se você tentar jogar qualquer partido oficial, você será banido. Porém, jogando com bots, você não tomará ban. E jogando em servidor privado, também não. Ó, estamos aqui carregando uma partida com bots. E já estou com a faca vanila, porém com a animação da faca baioneta. E caso você queira colocar a animação de outra faca na faca vanila, você tem que fechar o jogo, ir na pasta do mod, abrir, depois clicar em Models, Weapons. E aí, temos todas as animações que estão funcionando. Você escolhe a animação que quiser. Por exemplo, vou pegar aqui a da M9. Você abre, copia esses quatro arquivos e substitui por aqueles que já estão na pasta. Logo após, você clica mais uma vez ali em Update Build. Abre o jogo novamente e pronto. Agora temos a faca vanila com a animação da M9. Lembrando, tá, haters? É só o mod que altera as animações das facas vanila do jogo, tanto a de CT quanto a de TR. Não é cheat? Não te dá nenhuma vantagem? E eu ainda deixei bem claro aqui nesse vídeo diversas vezes sobre o risco de tomar ban utilizando esse mod. Então assim, é legal? É. Eu gostei? Gostei. Vocês gostaram? Eu acho que sim. Mas se a decisão de baixar e instalar é sua, o ban também é seu. Mas deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal, porque é meu sonho bater o meu de inscritos e falta pouco. Eu acho que sim.